Isso aqui é um fiteiro cultural. Eu quero fazer uma casinha que esteja aberta para o Brasil. Ela tem duas aberturas. Vai ser um lugar, um ponto de encontro, o local que a gente pode se encontrar. A gente pode se encontrar dois. A gente pode se encontrar em grupo. Então, é um trabalho que depende do outro. O outro não vier, o trabalho não existe. Naquela hora, eu não sabia, mas hoje, depois de 18 anos, eu sei que o fiteiro revela tensões. Revela o que tem que revelar. Tudo que é essa utopia que as pessoas, quando veem essa casinha, esse objeto, projetam. Tchau.